Eu sou a Veridiana Brasileiro, sou colecionadora das Monalisas que estão em exposição aqui no MAUC. Aqui você vai encontrar três capítulos de parte da minha coleção que foi subdividido em gravuras, arte cearense com vários artistas que moram ou atuam no Ceará e essa sala que é uma sala denominada Monalisa por Elas, composta toda por artistas mulheres. Meu nome é Sandra Montenegro, sou artista plástica do Ceará e estou muito honrada de estar participando dessa exposição aqui no MAUC, porque desde pequena eu frequento o MAUC, como admiradora das artes, e nunca expus, na verdade, aqui. Já expus em outros lugares, mas não aqui no MAUC. E estar participando essa exposição em uma sala específica de mulheres artistas plásticas, para mim, é muito significativo. É icônico, né? Até porque a gente está expondo uma temática única, mas a diversidade de trabalho, de olhares, é imensa, é imensurável. E o que é importante é que a gente vê a quantidade de mulheres artistas. Meu nome é Vera Helena de Almeida Sampaio, de SAR, e eu sou nascida no estado de São Paulo, na cidade de Santos, e o bordado teve na minha vida, vamos dizer, quase para sempre. Estudei no colégio de freiras, então, ali se aprende de um tudo. E mais tarde, depois dos 70 anos, eu descobri ele como arte. Me associei com o Wilson Neto, com a Cecília de Xuxa, com o Wilson, com o Túlio Baracampos, e outros artistas, e andei bordando o trabalho deles e, às vezes, faço alguma coisa minha autoral. Então, eu fiquei muito feliz de fazer para a Veritiana essa Mona Lisa, que eu usei uma técnica de crivos, que é a coisa que eu mais gosto de fazer e que dá uma leveza. O trabalho não fica pesado. Me dá muito prazer fazer isso. Eu sou Elaine Mendonça, filha de Juazeiro do Norte, uma pintora participando aqui de Novos Olhares para a Mona Lisa, com minha obra, a minha pintura. Eu sou artista plástica e o meu estilo é o pop. E, para mim, como mulher, como cearense, está aqui no espaço da Universidade, no espaço que, agora, está valorizando cada vez mais a participação nossa, a participação feminina, que, para nós, mulheres, é um grande desafio avançar nesse espaço cultural, artístico, das artes visuais. Meu nome é Graciana Siqueira, sou museóloga e atualmente estou como diretora aqui no Museu de Arte. e ter essa exposição das Mona Lisa, que tem um recorte especial para as pintoras, para as artistas mulheres, é cobrir uma lacuna institucional, uma lacuna que a gente tem no nosso acervo. O acervo do Mal, que ele é machucariamente produzido por homens, então, contar com essa exposição é justamente cobrir essa lacuna e dar destaque e visibilidade para o que as mulheres estão produzindo na arte cearense, na arte nacional e até mesmo na arte internacional. Olá, eu sou a Andrea D'Alonio, sou arquiteta, docente e artista plástica e também curadora aqui da exposição Novos Olhares para a Mona Lisa. E aí, aqui a gente tem três momentos dentro dessa exposição, que nós olhamos para a Mona Lisa em gravura, na arte cearense e por elas. E ter um espaço, um momento que retrata a produção de arte feminina é uma grande emoção, porque o universo artístico acaba tendo uma expressividade maior no meio masculino de produção, mas trazer esse espaço, trazer essa sala das mulheres e mostrar a produção contemporânea consistente que as mulheres têm, ao retratar também outra mulher que é a obra da Mona Lisa, uma obra que tem mais de 500 anos e traz essa força, essa presença também feminina dentro da história da arte. Então, fazer essa operadoria, fazer essa seleção de artistas mulheres para fazer essa exposição é também dizer, sim, nós temos uma produção artística feminina de qualidade contemporânea que também traz essa expressividade e cada uma pode trazer o seu olhar para a Mona Lisa também. E aí 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 Obrigado.